e aí né eu nem sei que parte de vocês mas tudo bem então aqui eu tô no meu quarto vocês podem ver que talvez esteja mais eco do que o normal e aqui tá o meu armário que vocês viram que chegou a última vez a vista bacana e o que chegou foi minha cama eu já tirei as paradas aqui ó e vou começar a montar ela tipo agora são 9h33 da manhã eu vou montar ela tipo o mais rápido possível tipo pelo menos aproveitar agora durante o dia que daí assim não vai ter nenhum problema de reclamação de barulho que vai estar no horário permitido aqui é o comprimento da cama fica bem certinho e tal eu vou abrir todas essas caras e vou mostrar quando tá montado e foi então né agora são 7h38 da noite sim eu tenho mais pra montar a cama e tal claro eu dei pausa e tal também pra almoçar pra trabalhar né eu tô trabalhando numa empresa e tal mas assim eu consegui finalizar a montar na cama cara a cama muito legal olha só como vocês podem ver ela ficou exatamente como eu medi aqui e daí vocês viram o teu armário aí tem um criado mudo e aqui tá o jangalho do grêmio ela tem umas gavetinhos aqui tá aqui ela tem umas rodinhas ali também eu posso guardar aí aqui tem uma gaveta e outro lugar pra colocar coisa aqui tem uma gavetona e aqui tem mais uma gaveta e um outro lugar pra colocar coisas então tipo assim cara muito bom eu tipo né eu tinha esse colchão comprei assim foi a primeira aquisição que eu fiz quando eu cheguei aqui em são paulo porque né eu precisava dormir porque os primeiros dias eu não sei se eu não lembro se eu cheguei eu tava dormindo num colchão de ar e não é confortável o colchão de ar né mas aí eu comprei esse colchão que é muito confortável e muito bom e depois de mais menos dez meses morando aqui eu finalmente comprei a cama porque tipo assim chegou num ponto que eu tava de saco cheiro dormindo no chão todo dia todo dia mas assim eu não queria qualquer cama é que é negócio eu não queria algo porque eu preciso daquilo tipo eu não queria algo tipo a necessidade assim eu queria algo tá eu tinha necessidade tem uma cama obviamente mas eu queria algo que eu gostasse que seria legal que combinaria com o ambiente como foi o caso dessa cadeira dessa mesa desse armário e agora dessa cama porque assim aqui é negócio essa cadeira aqui ou foi a primeira tirando o colchão foi foi a segunda coisa que eu comprei porque eu precisava de uma cadeira para poder trabalhar tinha uma mesa temporária que ela era desse tamanho assim mais ou menos aí eu fiquei vendo medindo e tal acabou que eu escolhi essa mesa que é muito boa cara ela tem um espaço muito bom porque eu gosto de ser porque aqui eu tenho um lugarzinho para colocar algumas coisas colocar livros colocar as camas mesmo alguma coisinha que eu acho bacana cara eu gostei aí né aí tinha um armário que eu fiquei olhando e eu olhando outro e olhando outro e eu acabei achando esse cara ficou sensacional aí ali fica tudo muito bacana muito legal organizadinha as coisas e eu acabei achando essa cama aí a única coisa agora que falta aqui é um abajur que eu já tô entre dois abajur que eu já tô entre dois abajur mas eu ainda vou ver bem certo qual dos dois e uma extensão com essa tomada ali passar por baixo e até aqui achando isso cara o quarto tá tipo outra cara tá muito melhor tá muito mais a minha cara tá muito mais a cara e isso é uma coisa que é muito bom tipo um quarto que tu escolheu as coisas tu escolheu os móveis é é a melhor sensação cara é uma sensação muito boa tu poder escolher a mesa a cadeira o armário a cama tipo tu escolheu não foi ninguém lá tipo e te forçou escolher isso tipo claro eu fiquei um tempo escolhendo principalmente cama e armário a mesa eu já tava de ordem nessa fazer um tempo acho que foi no segundo mês que eu comprei já deu bem de presente do meu irmão essa mesa o que foi muito legal aí no primeiro mês eu comprei isso não acho que foi é eu acho que foi o terceiro mês que eu comprei a mesa e agora no mudei o apartamento eu vi que eu queria mudar isso porque tava muito eu já tinha mudado a mesa e tal lá no outro apartamento tanto que o layout ficou o mesmo da mesa porque o layout ficou muito bom tipo eu tenho todo esse espaço aqui pra trás o que é muito bom que antes eu ficava olhando pra parede na mesa no outro apartamento aí eu mudei pra cá talvez vocês viram alguma coisa fiquei olhando pra janela o que é melhor coisa e daí aqui eu tenho essa vista muito bacana muito legal e uma coisa legal que essa cama tem altura muito boa e colchão que ele é bem altinho então eu fico numa posição tipo certinha das duas telas ou seja eu posso dormir assistindo tv porque essa tela ali ela tem som então eu posso assistir séries posso assistir coisas ela pode servir como uma tv eu já testei fazer isso só que antes de ter a cama e era meio ruim mas agora fica perfeito eu posso ainda controlar controlar as paradas com e sem controle aqui né daí eu consigo controlar posso até jogar na cama o que vai ser muito bom e é isso cara é basicamente isso meu quarto agora ele tomou forma tomou forma num quarto meu que eu escolhi as paradas que são paradas que eu gosto perfeito perfeito e é isso aí estou aqui no segundo dia com a cama montada que vocês viram que ficou muito legal que eu coloquei as pontuvas ali não sei se eu mostrei né e aqui tá o negócio do Costa Serena que é o que eu viajei em 2011 e ali uma jangada do Grêmio que eu comprei em 2010 quando eu fui pra Fortaleza e aí eles estão aqui no meu na minha cabeceira enquanto não tem abajur tipo vou pegar um abajur que vai tá um grande legal porque o interruptor aqui e olha e a cama ali ou seja tem que apagar e aí ir pra cama não é tão prático não é tão prático nesse quesito mas aí colocar um abajur aqui desligou os aqui eu consigo ler um livro aqui bacana e tal que é uma coisa que eu acho muito legal tanto que eu tenho aqui alguns livros que tipo esse daqui ainda não terminei mas todos os outros tipo esse daqui sobre a história da família né esse aqui que eu já li também ou seja eu já li tipo todos os livros que estão aqui em cima da minha mesa exceto esse que eu tô mais da metade eu acho que na verdade falta ó falta muito poucas páginas ali né todos eu já li e são livros que eu acho bacana porque tipo assim são histórias tipo assim esse do Thiago Nigro eu achei bom do Alu Musk eu achei muito bom tipo o que é sobre a história do Alu Musk recomendo muito três meses pra sucesso que é bom também tipo a minha trajetória de começar a ler livro mesmo começou nesse que eu peguei esse tipo eu lia lá de vez em nunca mas eu comecei a ler esse e depois desse fui por três meses pra sucesso aí eu depois peguei do Alu Musk e fui indo até tem um que eu emprestei pra ter né tem dois que eu emprestei pra duas pessoas diferentes que não me devolveram ainda que é o Geração do Valor que esse também pegou num momento que foi muito bom e o do Jordan Belfort que é o Lobo de la Street que esse eu achei do caralho também tipo tipo assim o do Alu Musk e o do Jordan Belfort Belfort eu li os dois ao mesmo tempo tipo tava intercalando e esse daqui eu to meio lento tipo ele é bom ele é útil mas ele não é uma leitura tão fluida as vezes ele eu cheiro um pouco chatinho em alguns momentos mas ele é muito útil tipo em muitas questões mas as vezes eu meio que travo tipo eu to terminando eu vou terminar agora tipo pô to na página 219 de termina na página esse mesmo 237 cara então tipo assim eu até vou colocar o livro pra cá porque deixando aqui eu acabo lendo porque eu costumo ler antes de dormir que pra mim é um momento bom onde eu desligo tudo aí com o abajur vai ficar a melhor coisa porque eu deixo o abajur ligado desligo essa luz só fica o abajur ali fica uma iluminação muito boa e é como tá desarrumado tudo bem isso é porque eu usei obviamente cara muito bom é muito bom cara tipo eu achei uma compra muito boa eu gostei tipo eu passei o dia montando e valeu a pena valeu muito a pena né ali eu não lembro se eu mostrei no vídeo anterior mas ou nos imagens anterior mas eu coloquei as duas madres atrás e sobrou essa paradazinha ali da cama que é uma tábua né que é os negócios as ripas que ficam ali embaixo do colchão sobrou uma que tipo veio dois negocinhos também que sobraram na verdade eles ó esse negocinho ele veio exatamente como ele veio com uma medida pra espaçamento de cada tábua só que a última não coube mas tudo bem tipo porque ficou tudo certinho e aí o que eu tô pensando em fazer eu tenho duas madeirinhas ali né e eu fiz um carry management tipo foi o melhor que eu fiz por enquanto aqui nessa mesa aqui os cabos ficam todos aqui ó tipo ali tem a fonte do monitor daí tem alguns cabos passando por lá e tal é útil é bom esconde relativamente bem os fios não tão bem assim mas a questão é que os fios não tipo assim pra passar pra tirar pra colocar algumas coisas não é um acesso tão fácil por conta que é um arame tem dois tipo tem um arame com dois parafusos e passa por ali as vezes não é tipo assim ele já conta do recado mas o que eu vou fazer provavelmente eu vou colocar essa ripa tipo no negócio que tem aqui do outro lado esse negocinho aqui assim e daí eu vou colocar ali os cabos ficar apoiados vai aparecer ali atrás e também vai ficar de fácil acesso o que vai ser muito bom eu ainda vou ver quando eu vou fazer isso como eu vou fazer isso se bem que como eu sei tipo como fazer porque sobrou alguns parafusos da montagem nessa cama porque tipo veio alguns tem algumas coisas extra então eu consigo até usar até ver uns negocinhos que prendia esses negócios na cama só que eu achei que eu tinha prendido mas não ficou tão bom por conta que tem esse tapete tirei o tapete e coloquei o tapete e o negócio ele só prendia desse lado aqui ó ou seja pra levantar a cama não é legal porque esse negócio vai todo pra trás ele só levanta uma parte e fica entortando o negocinho que tinha ali então acho melhor deixar ele solto porque também eu consigo tirar se eu quiser e tal e até ficar melhor ficar mais bacana daí eu tiro também porque se bem que até para pegar mala se eu tirar essa parada aqui ó que é uma rodinha eu consigo ter acesso as malas que estão ali porque isso daqui é um negócio com rodinhas basicamente que serve como uma gaveta o que é muito legal né então bora lá essa tá sendo a minha vida em São Paulo que vocês viram desde a primeira parte o processo que eu fiz pra cá e tal eu comprando mala uma mala que coubesse a tela eu vindo aqui de uma forma bem arriscada digamos eu não tinha como me sustentar tipo eu não tinha dinheiro quer dizer eu tinha guardado uma parte mas eu não tinha nada que me fizesse tipo assim de certa forma uma segurança e agora eu consegui tipo uma coisa que tá que me fez conseguir tipo me mudar pra esse apartamento que é muito melhor e sensacional é isso e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.